A portadora alemã de carros premium BMW apresentará no próximo Salão do Automóvel de Frankfurt, que ocorre em setembro de 2019, na Alemanha, uma configuração conceitual do X6 pintado com revestimento de nanoestrutura Vantablack VB-X2. Essa é uma tecnologia de pintura que pode ser considerada o preto mais escuro do mundo, com índice de reflectância inferior a 1%. Essa pintura extremamente escura esconde do olho humano praticamente todas as formas da carroceria, criando um visual extremamente agressivo e ameaçador ao X6. Ao mesmo tempo, ele reforça detalhes como os novos faróis em LED e a grade com sistema de iluminação. Esse tipo de revestimento tão escuro tira até a capacidade do olho humano de observar a tridimensionalidade do carro, criando um efeito completamente inovador a esse novo X6. Esse modelo não tem previsão de chegar ao mercado, é um modelo conceitual, criado exatamente para mostrar as características do X6.